Eu caminhava no meu Rio de Janeiro Quando alguém me parou e falou Aí parceiro, me dá tua mão que eu quero ver se tá com cheiro Porque eu sou um cara honesto e detesto maconheiro Eu tinha acabado de sair do banheiro Dei a mão pra ele cheirar, mas foi uma cena bisonha Ele cheirou a minha mão por um tempo Eu disse, espera, tu não é o capitão nascimento? Que vergonha, meu capitão Procurando maconha no calçadão? Qual é a tua missão? Eu vi teu filme, mas não me leva a mal Não me tortura assim não, que eu sou um cara legal Em certas coisas eu concordo contigo Mas não é assim que você vai achar os grandes bandidos Esse país tá fodido Ele falou, eu sei disso Quando entrei na PM, eu assumi o compromisso Eu luto pela justiça, eu também Sem justiça eu não tenho paz e sem paz eu sou refém A injustiça é cega e a justiça enxerga bem Mas só quando convém A lei é do mais forte, no próprio ou na febem Na boca ou no supremo Que justiça a gente tem? Que justiça nós queremos? Os corruptos caçados Nunca serão Cidadãos bem informados Nunca serão Os metade bem equipados Nunca serão Nunca serão Nunca serão Os empátidos bem usados Nunca serão Os menores educados Nunca serão Todos alfabetizados Nunca serão Nunca serão Nunca serão Capitão, não sei se você soube dessa história Que rolou num povoado peruano Se não me falha a memória Um político foi morto pelo povo Um corrupto linchado por um povo Que cansou de desrespeito E resolveu fazer justiça desse jeito Foi um linchamento Foi um mau exemplo Foi um mau exemplo Mas não deixa ele ser um exemplo Eu sou contra a violência Mas aqui a gente peca Por excesso de paciência Com o roubo a mais faz Dos verdadeiros marginais Chamados de doutor e vossa excelência Cujos nomes não preciso dizer A imprensa publica Mas tudo indica que a justiça não lê Diz que é cega Mas o lado dos colegas Ela sempre vê Capitão, isso é um serviço pra você Deputado, pede pra sair Pede pra sair, deputado Deputado Sabe o que você é Um moleque É isso que você é Senador, pede pra sair Desisto Mais alto, senador Desisto Vagabundo, cadê o dinheiro Que você desviou dessa obra aqui? Não sei não Fala, moça excelência É melhor falar Não sei Cadê a merda da merenda que sumiu? 02 O corrupto não quer falar não Pode pegar o cabo de vassoura Tá bom, vou falar, vou falar Os corruptos caçados Nunca serão Cidadãos bem informados Nunca serão Hospitais bem equipados Nunca serão Nunca serão Nunca serão Os impostos bem usados Nunca serão Os menores educados Nunca serão Todos alfabetizados Nunca serão 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 Legenda Adriana Zanotto